Olá, bom dia minha gente. Nós tivemos um problema no nosso vídeo de hoje, então eu vou fazer novamente para que o vídeo fique por completo. Então não tem problema, a gente faz de novo. Nós estamos no 33º nome de Deus, Yehoyah. Vamos voltar a nossa prece. Yehoyah, Deus que conhece todas as coisas. Yehoyah, Senhor, tenho percorrido um longo caminho ao lado da lei. Tenho sido o instrumento que me has manipulado ao seu bel prazer. Se a tua vontade, que agora conheça a perversidade de seu reino, vela desde o alto, Yehoyah, para que aprenda as lições que devo assimilar e não me exceda nas atribuições maléficas das quais me has dotado. Quero mover-me no limite de seus exatos designios. Quero que a minha incursão na coluna das trevas seja um episódio, um interlúdio, a pausa em uma sonata, uma distração na grande ópera de minha existência. E uma vez aprendidas as lições, que a tua vontade há designado, peço a tua ajuda, Senhor, para que eu possa voltar à coluna da luz e, uma vez nela, passar para o pilar do centro, a fim de ser o fundamento e a base de seu esplendoroso universo. Obrigada, 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 que assim seja. Bom, vamos voltar à nossa oração pessoal, né? Preces pessoais para afastar os maus espíritos. E aí ele tira um pedacinho da Bíblia dizendo o seguinte. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpais por fora a taça e da taça e do prato, e por dentro está cheio de rapina e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, para que o lado de fora fique limpo também. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros claros, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas por dentro estão cheios de todo tipo de podridão. Assim, pareceis por fora justos aos olhos dos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e atrocidades. Isso está em Mateus 23, 25 a 28. Bom, o prefácio é o seguinte. Os maus espíritos somente vão aonde encontram chance de satisfazer sua perversidade. Para afastá-los não basta pedir nem mesmo ordenar. É preciso eliminar de si o que os atrai. Os maus espíritos descobrem as dores da alma, como as moscas descobrem as chagas do corpo. Assim, como limpais o corpo para evitar os vermes, limpai também a vossa alma das impurezas para evitar os maus espíritos. Como vivemos num mundo onde polulam espíritos maus, as boas qualidades do coração estão sempre ao abrigo de suas tentativas, mas nos dão as forças necessárias para resistir-lhes. Agora vamos à nossa prece. Espero que vá até o final. Se Deus permitir. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfeitores, que inspiram maus pensamentos aos homens. Espíritos enganadores e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que zombai da sua credulidade. Eu vos repilo com todas as forças da minha alma e fecho os ouvidos a vossas sugestões. Mas peço a Deus misericórdia para vós. Bons espíritos que me assistem, dai-me a força para resistir à influência dos maus espíritos e à luz necessária para não cair em suas ciladas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai-me de meu coração os ciúmes, o ódio, a malevolência e todo o sentimento contrário à caridade. Pois são também outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Obrigada, obrigada, obrigada. Que assim seja. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.